Música 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 Ai meu Deus, eu fiquei pensando por que que eu não paguei minhas contas Por que que eu deixei sujar meu nome Por causa dessa besteminha eu não consigo abrir uma conta no banco Não consigo fazer uma compra no crédito Não consigo fazer nada, absolutamente nada Oh, o que que eu faço? Ei, eu tenho a solução perfeita para esse aí Música Obrigado. 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 Ai meu Deus. Onde eu estou vindo? Olha nela. Vindo cuidar da gente. Tudo bem, meu amor. There18ch. Trouxe a mamãe hoje. Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Gostaram da enquete, né meninas? Eu vou passar aqui pra dar uma dica pra vocês A Deluca Sapatilhas Que é essa empresa que eu recebi esses sapatos Super confortável, que eu vou usar muito Eles trabalham com sapatos diretamente De fábrica Que você pode revender e ter uma renda extra E eles não tem só sapatilhas Eles tem sapatos no cassim, saltos Eles tem uma variedade imensa E o mais importante É que você não precisa fazer um estoque gigante Pra ser uma revendedora Você pode começar com seis pedidos Com seis pares Você pode escolher um par de sapatilhas Mão cassim, salto E à medida que você for revendendo Você aumenta seus pedidos E eles colocam o seu logo no sapato Então entre em contato com a Deluca Sapatilhas Se você tá pensando em ter uma renda extra Eu acho que é uma boa dica pra você Ai gente, eu amo atender a Pri Que ela é um ser humano assim incrível Tem uma energia assim surreal É muito bom receber ela aqui no instituto E agora eu estou com uma missão Estou aí tendo que fazer a namenzinha Tchau 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 Tchau